Depois de meses pensando na elaboração da trilha, chegou o grande dia. Aquele que é só delas. Os maridos, namorados e amigos só as acompanham durante o trajeto. A concentração não podia estar menos colorida. Além do rosa para compor o look, os veículos 4x4 também estavam a cara delas, todos com adesivos. A gente está aí contando com vários obstáculos e principalmente a presença de todas as mulheres para prestigiar com os maridos, com a família. São aproximadamente 22 quilômetros de trilha com vários obstáculos, com barros, com algumas dificuldades. Porém, todos os lugares têm opções para você entrar nos barros ou não, com desvios. E todo o apoio que a gente está aí da organização para estar ajudando a todos os participantes. A trilha do batom foi divulgada pela ANTV, rádio e também pela internet. Em 2018, além de Andradas, participaram mulheres de cerca de 10 cidades. Isabel veio de Mojiguassu especialmente para o evento. Imagina qual era a sua principal expectativa? Aventura, aventura, muita diversão. Ela contou que não está muito acostumada com as trilhas, mas tem muito interesse em participar. Então, experiência, experiência a gente não tem, mas a gente vai tentar. Nós já fomos uma vez, um outro ano, há uns dois anos atrás, e o que me traz é assim, eu acho que é uma coisa bem preparada para a mulher, uma coisa menos agressiva. E como eu não tenho o hábito de fazer, eu acho que é o que faz com que a gente venha e participe. As amigas Isângela e Ana Paula sempre acompanham os maridos nas aventuras. Elas esperam muito este dia em que os veículos são só delas. A expectativa é muito boa, porque ontem choveu bastante, então acho que vai estar muito bom, vai estar bastante barro, vai dar para divertir bastante. Olha, eu sou viciada na trilha, então eu não perco uma trilha. E está vindo há muito tempo, acho que faz umas quatro vezes já que eu estou participando, e eu gosto demais, é um hobby que eu tenho. Como sempre, eles fazem com muito capricho, é uma equipe bacana aqui de Andradas, a gente torce para que venham as pessoas de fora. Eu acredito que será bem legal, como a Isângela falou, como choveu, a gente acha que vai ter alguns obstáculos, e a mulherada gosta. Nós já começamos faz um tempo, os maridos começaram, e nós aderimos também, já faz um tempinho que a gente está junto, é uma galerinha bem bacana, e eu gosto também de aventura. Antes da largada, o cônigo Simão Sirineu fez a bênção do passeio. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoai, Senhor Deus, esses vossos filhos e filhas. E lá vão elas em busca de emoção e adrenalina. Este ano, o trajeto da trilha foi um pouco diferente, com o início no bairro das Soves, e destino à zona rural. Durante o percurso, além dos obstáculos, a contemplação da natureza e o ar puro. Tudo de bom para uma manhã e tarde de domingo, com a família e também com os amigos. Cada vez mais as mulheres estão conquistando espaço, seja na questão profissional, acho que em todos os... seja com relação à diversão, a... Isso mais do que nunca está provando realmente que a mulher está ganhando seu espaço, né? Eu acho muito importante que as mulheres são valorizadas e é bom para unir as famílias também. E eu acho muito importante. Na verdade, nós somos valorizados, né? Graças a Deus, não temos problema e acredito que sim, eles sempre pensam em nós, né? Não ficou só com os homens, nós tivemos essa oportunidade de estar juntas. É bem divulgado pela internet e a gente acredita que a mulherada vai, cada ano que passa, vai ficar mais forte e firme na trilha do batom. A gente quer agradecer primeiramente a Deus, né? Que está nos proporcionando um excelente dia aí. Deu uma chuvinha ontem para baixar a poeira, para apagar a poeira aí. E a gente, com a chuvinha, vai ficar bem melhor a trilha, com certeza. E agradecer cada um, cada um da organização que está aí nos ajudando, né? Que não estão medindo esforços para nos ajudar. E agradecer os patrocinadores que também nos deram uma boa força aí. E agradecer os patrocinadores que também nos deram uma boa força aí.